NETINHO 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 NETIN Vem acender o meu amor Que existe em meu coração Amor meu Venha comigo por favor Eu quero te chamar de meu amor Não precisa mais se preocupar Pois é amor demais É amor demais Baby, que medo é esse de sofrer? Quem foi que magoou você? Quem te deixou na solidão? Baby, deixa eu curar a sua dor Vem acender o meu amor Que existe em meu coração Amor meu Venha comigo por favor Eu quero te chamar de meu amor Não precisa mais se preocupar Pois é amor demais É amor demais Venha comigo por favor Eu quero te chamar de meu amor Não precisa mais se preocupar Pois é amor demais 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 Legenda Adriana Zanotto